Item 27, processo 48.500.33.57.2005.87 Recurso administrativo interposto pela Margem Energia SA, Linear Participações e Incorporações Limitada, MCA Energia e Barragem Limitada e Centrais Elétricas do Norte do Brasil, em face do despacho 47 de 2014 da SGH, que não aceitou os estudos de viabilidade da usina interelétrica Cachoeirão, com potência estimada de referência nos estudos de inventário interelétrico de 64 MW, localizada no Rio Juruena, no estado de Mato Grosso, e transferiu para a condição de inativo o registro para a realização de tais estudos, concedido por meio do ofício 808.2005 SGH-ANEL, diretor relator, doutor André Fiptoni, informe que há pedido de sustentação oral. O ofício 808, de 28 de julho de 2005, efetivou como ativo o registro para a elaboração de estudo de viabilidade da UHE Cachoeirão, realizado em conjunto pela Eletronorte, Margem Energia, Linear Participações e MCA Energia e Barragem. E esse ofício fixou o prazo de entrega do estudo até 22 de julho de 2007. Diante das indefinições e das divergências entre os diversos agentes ambientais do estado, e da necessidade de novas campanhas de campo para complementação de dados, dos atritos com os índios da região, da realização de nova restituição aerofotogramétrica, da adequação do projeto em razão de condicionantes relativas à vazão remanescente, a SGH deferiu diversas solicitações para a prorrogação do prazo de entrega do estudo, sendo o último prazo limite fixado em 28 de fevereiro de 2013. Por meio do despacho 2844, de agosto de 2013, a diretoria da ANEL fixou o prazo para a entrega de estudo de viabilidade até 31 de dezembro de 2013. Em 23 de dezembro de 2013, os interessados protocolizaram a carta número 20, na qual encaminham o estudo referente ao UHE Cachoeirão, e requereram à SGH o seguinte, a redução da capacidade instalada de 64 MB para 50, o enquadramento da usina nos termos da Resolução Normativa 412, de 2010, a conversão do registro para o desenvolvimento de projeto básico, nos termos do artigo 22 da Resolução 412, e o reconhecimento como restrição ambiental da preservação da vazão necessária para a manutenção da beleza cênica da cachoeira, localizada imediatamente à jusante do barramento da usina, denominada Cachoeirão, estabelecida pelo órgão responsável pelo licenciamento ambiental. Pelo despacho 47, de 9 de janeiro de 2014, fundamentado na nota técnica 24, a SGH transferiu o registro para a realização do estudo de viabilidade da UHE Cachoeirão para a condição de inativo, justificando que a redução da potência da UHE de 64 para 50 MW apresentava impedimento regulatório à efetivação do aceite nos termos da Resolução 395, de 1998, pois a faixa de potência entre 1.000 e 50.000 kW permitiria a outorga na modalidade de autorização, segundo o procedimento para aceite estabelecido na Resolução 412, de 2010. E, resignada, em 5 de outubro de 2012, as interessadas protocolaram o recurso administrativo com um pedido de efeito suspensivo, solicitando o seguinte, revogar o despacho 47, mantendo válido e vigente o registro concedido às recorrentes, determinando a análise do requerimento formulado pela recorrente, em 23 de dezembro de 2013, no âmbito do presente caderno processual, bem como sobrestando novas concessões de registro para a realização de estudos de viabilidade da UHE Cachoeirão até o posicionamento final da diretoria da ANEL quanto ao mérito das postulações apresentadas pela recorrentes. Em juízo de reconsideração, fundamentada na nota técnica 220, de 28 de janeiro de 2014, a SGH manteve a decisão proferida no despacho 47. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Rodrigo Quintana, representante da Margem Energia S.A. Bom dia. Bom dia, ilustríssimo diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, Dr. Romeu Donizete Rufino, nobre diretor-relator, Dr. André Pipitone, Dr. Jurosa, que nos honra muito por ser da origem de Mato Grosso, Dr. Reivi Barros, digno diretor dessa agência. Conforme o bem lançado relatório do relator, as recorrentes são titulares de um registro ativo para desenvolver o estudo de viabilidade do UHE Cachoeirão, localizado no Rio Juruena, no estado de Mato Grosso. O despacho ANEL, número 2844, de 2013, fixou um prazo para entrega desse EVTE até o dia 31 de dezembro de 2013. O resultado desses estudos foram apresentados aqui na ANEL no dia 23 de dezembro de 2013. E, de acordo com o termo de referência emitido pela Secretaria de Meio Ambiente, as restrições ambientais acabaram resultando em uma redução de potência de 22%, fazendo ele recair na faixa de potência regulada pela Resolução Normativa 412, de 2010. Para contextualizar melhor, gostaria de recordar, o Rio Juruena, esse trecho do Rio Juruena, ele teve o seu inventário aprovado pelo despacho número 621, de 3 de outubro de 2002. Nesse estudo de inventário, foi identificado um potencial de 276 MW, distribuído em 12 aproveitamentos. Esses aproveitamentos são PCH Telegráfica, essa usina já está em operação. PCH Rondon, essa PCH também já está em operação. O HE Cachoeirão, é o tema que nós tratamos hoje. PCH Paricis, essa usina já está em operação. PCH Travessão, não houve nem interessado em fazer o estudo dela por inviabilidade técnica. PCH Ilha Cumprida, já está em operação. PCH Segredo, já está em operação. PCH Sapezal, já está em operação. PCH Jesuíta, tem licença de instalação, estamos finalizando o acordo com as comunidades indígenas. PCH Cidesal, já está em operação. O HE Juruena, aguarda análise do SGH do projeto que foi apresentado, já tem licenciamento ambiental pronto. E PCH Cristalina, não houve interessado. Isso demonstra a realidade que foi esse trecho do alto Rio Juruena. Hoje é uma realidade. Eu me recordo aqui que a primeira vez que eu pisei aqui na Agência Nacional de Energia Elétrica foi em decorrência de um termo de intimação que a SFG lançou contra os empreendimentos que não iniciavam obras. Na época, nós entramos com o recurso. Lembro que o relator do recurso era o diretor Sena. Tivemos alguns encaminhamentos e acabou depois sendo distribuído para o Dr. Romeu e fez o encaminhamento final e que acabou estabelecendo um novo cronograma de implantação dessas obras em uma realidade. E essa OHE Cachoeirão é talvez a maior queda que tem no Rio Juruena e, em decorrência desses vários embates que houveram com o órgão ambiental, o Ministério Público Federal propôs várias ações. Infelizmente, nós ganhamos todas elas até agora. E com as comunidades indígenas, então o órgão ambiental resolveu estabelecer essa restrição na questão da vazão sanitária. E ele estabelece que você só pode turbinar no trecho do Cachoeirão 40% da água que ali existe. Então, esses estudos foram desenvolvidos e com o resultado deles foram apresentados alguns pedidos, que é a redução da capacidade instalada, o enquadramento do OHE Cachoeirão nos moldes da resolução 412-2010, o reconhecimento como a restrição ambiental de preservação da vazão sanitária para a manutenção da beleza cênica da cachoeira e o encaminhamento do feito para a SGH, para análise, para fazer instrução e trazer para a diretoria fazer o devido julgamento. Então, nós entendemos que, como a SGH optou por negar um aceite, entendemos que ela aplicou a resolução normativa que não se amolda à espécie, porque a resolução 412-2010 traz um dispositivo perfeitamente encaixado a esse caso, que é o artigo 26. Diz o seguinte, os estudos de viabilidade de determinado eixo de OHE, que em decorrência do aprofundamento dos estudos, venha a sofrer redução de capacidade instalada e, em consequência desta redução, recaia na faixa de potência que permita a otorga de autorização, terão seus processos instruídos pela SGH e deliberados pela diretoria da ANEEL. Parágrafo único, Caso haja anuência da diretoria, os processos de viabilidade serão encerrados e o eixo aberto a qualquer interessado desenvolver o projeto básico do aproveitamento nos termos da resolução. Então, nós entendemos que a inativação feita pela SGH é equivocada, porque o resultado desses estudos conduzem a uma instrução pela SGH e encaminhamento para a diretoria da ANEEL para tomar a decisão que entender conforme o caso presente. São essas as razões que nós entendemos que a decisão deve ser reformada. Desde já agradecendo a atenção dos senhores diretores. Procuradoria. Procuradoria. Desse empreendimento na lista dos empreendimentos abarcados pelo artigo 22 da resolução 412. Então, devendo o caso necessariamente ser examinado à luz do artigo 26, parágrafo único da mesma resolução 412. Inicialmente, destaca-se que o recurso é tempestivo, atendendo, portanto, aos critérios de admissibilidade estabelecido na resolução 273 de 2007. As interessadas justificaram o pleito de redução da capacidade instalada ao GAE Cachoeirão de 64 MW para 50, em razão de restrição ambiental imposta pela SEMA, órgão licenciador do estado do Mato Grosso, contida no termo de referência para elaboração do EI Arrima da usina. Informaram que a restrição ambiental visava preservar os ecossistemas naturais do trecho ensecado, assim como a beleza cênica da cachoeira, localizada imediatamente à jusante do barramento. Quanto ao mérito, a SGH informou que os dados entregues pelas titulares e os parâmetros dos estudos de inventário aprovados percebeu divergência significativa no tocante à potência instalada, a energia firme e as unidades geradoras. Em continuação, segundo a área técnica, foi avaliado que a redução da potência proposta pelas titulares representava impedimento regulatório para o aceite e aprovação dos estudos nos termos da resolução 395, pois, ao se considerar a potência de 50 MW apresentada, passaria a coexistir dois regimes regulatórios atrelados ao mesmo empreendimento. Além disso, os senhores diretores, ponderou que a área técnica, a SGH, ponderou que a possibilidade de requadramento ao HE Cachoeirão nos moldes da resolução 412-2010 estava sendo analisada em autos apartados pela área técnica e que a análise estava paralisada, uma vez que o despacho 47-2014 estava suspenso conforme o comunicado nº 3-2014. Conquanto considere relevantes as questões de forma suscitada pela área técnica em seu trabalho, esta relatoria se permite divergir da proposta de atuação da nota técnica 220 da SGH, por identificar a prejudicialidade entre o processo para análise do enquadramento HE Cachoeirão e o processo para o desenvolvimento e estudo de viabilidade dessa usina. Por esse motivo, a decisão sobre a inativação do registro teria que ser sobrestada até a conclusão da análise do estudo apresentado pela interessada, que indica necessidade de enquadramento. Ou seja, os dois processos não podem coexistir no mesmo ambiente, ou é um ou é o outro. A questão prejudicial consiste em juízo autônomo, que condiciona outro julgamento dele dependente. Com efeito, a necessidade ou não de reenquadramento teria de ser decidida antes da análise do estudo de viabilidade sob pena de prejudicar o exame da questão principal. Não se pode desconsiderar que a elaboração de estudo de viabilidade requer desembolsos significativos. Desse modo, é natural que, diante da restrição imposta pelo órgão ambiental responsável pelo licenciamento da usina, o empreendedor procure investir naquele arranjo que julgue ter as melhores condições de êxito e, assim, minimizar os custos do processo. O que ponderam, senhores diretores, é que se existe uma sinalização do órgão ambiental na linha de que o empreendimento não poderá se concretizar com 64 megas, não é razoável exigir que o empreendedor desenvolva o projeto com 64, ele seja reprovado e, assim, passe a fazer novo projeto de 50 megas. Quanto ao pleito de conversão automática, verifica-se não ser possível acatar, ou seja, sair da 395, que trata de um estudo de viabilidade, para a 412, que trata de um projeto básico por ser objeto de autorização. O artigo 26 da Resolução Normativa 412, ele assim dispõe que os estudos de viabilidade de determinado eixo, o HE, que, em decorrência do aprofundamento dos estudos, venha a sofrer redução da capacidade instalada, o que é o caso, e, em consequência, dessa redução recaia na faixa de potência que permita a outorga de autorização, serão seus processos instruídos pelo SGH e deliberados pela diretoria da ANEL. E diz o parágrafo único, e caso a anuência da diretoria, os processos de viabilidade serão encerrados e o eixo aberto para qualquer interessado desenvolver o projeto básico do aproveitamento nos termos da presente resolução. Ou seja, o artigo 26 da 412, ele guarda a possibilidade da competição de qualquer interessado diante da nova situação identificada que possa adentrar o processo. Verifica-se nos autos que as interessadas, diante das restrições ambientais identificadas pelo órgão licenciado ambiental e da consequente redução da capacidade instalada de 64 para 50 MW, encaminharam o relatório seguindo as diretrizes de projeto básico. Situação semelhante foi analisada pela diretoria colegiada no âmbito do processo 48500-5956-2013-16, a qual o colegiado determinou que a SGH analisasse tecnicamente o pleito de reenquadramento considerado, considerando as condicionantes indicadas pelo órgão ambiental, no caso da SEMA também, e o processo de licenciamento ambiental conduzido pelo órgão estadual. Nesse sentido, entende-se que a área técnica deve analisar o estudo e o pleito de reenquadramento apresentado pelas interessadas, considerando as restrições ambientais apontadas pelo órgão responsável pelo licenciamento da usina, e submeter a deliberação da diretoria nos termos do artigo 26 da resolução 412. Caso esta acate o pleito de reenquadramento, o processo que trata do estudo de viabilidade deverá ser, então, encerrado, e o eixo aberto para qualquer outro interessado desenvolver o projeto básico do aproveitamento. Nesse caso, ao se considerar que as interessadas afirmaram ter apresentado o estudo no formato de projeto básico, não há ópice a que este estudo seja acolhido como pedido de registro nos termos do artigo 3º da 412 de 2010. Os prazos definidos nessa norma devem ser contados a partir do momento da eventual abertura do eixo para outros interessados. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-0033-57-2005-87, voto por conhecer do recurso interposto pela empresa Magi Energia Linear Participação NCA Energia e Eletronorte em face do despacho 47-2014 emitido pelo SGH e no mérito de dar-lhe parcial provimento com o objetivo de revogar o despacho 47 de 9 de janeiro de 2014, reestabelecer na condição de ativo o registro para a realização do estudo de viabilidade da OHE Cachoeirão, convalidando o ofício 808 de 28 de julho de 2005. Aqui nós estamos convalidando porque na época, em 2005, a prática era o registro ser por ofício e depois nós já tomamos decisão, evoluímos, aprimoramos nosso rito administrativo e tomamos decisão por despacho. Então aqui no caso o ofício precisa ser convalidado. Vamos negar o pleito de conversão do registro para desenvolvimento de projeto básico nos termos do artigo 22 porque precisa-se avaliar de fato a existência dessas condicionantes ambientais. Só após essa avaliação é que poderemos dirimir esse ponto e determinar que a SGH analise tecnicamente o pleito de reenquadramento considerando a condicionante ambiental indicada pelo órgão responsável pelo licenciamento da usina e submeta a deliberação da diretoria nos termos do artigo 26 da resolução normativa 412. É o voto. Em discussão. Quer dizer, aqui, doutor André, então, em síntese, o que o senhor está propondo é, primeiro, de fato, se tem mesmo a restrição ambiental e ela é impositiva no sentido de que essa redução seja de 64 para 50, porque os 50 merecem uma olhada cuidadosa, porque os 50 estão exatamente no limite da autorização. Então, não estou aqui lançando nenhuma suspeita, mas é o divisor e para 50 significa autorizar e acima de 50 tem que licitar. Então, certamente, essa análise tem que ser feita de uma maneira cuidadosa, porque, claro, tem que buscar o aproveitamento ótimo. É evidente que a questão ambiental é relevante, mas ela não é só ela determinante. Então, tem que ver essa questão com cuidado. mas uma vez analisado e comprovado que, de fato, não tem viabilidade, do seu ponto de vista ambiental, além dos 50, aí sim, a diretoria, feita a análise pela área, ela submete a diretoria, aí a diretoria sim, pode autorizar, migrar esse projeto, nasceu outro projeto, já nos termos da 412, aí sim, abre o eixo para todos os, para quem mais interessado for para aproveitamento. É isso, né? Só uma sutileza, doutor Romeu. Na linha que você colocou, só que a empresa, ela apresentou aqui um projeto já desenvolvido, só que desenvolveu com 50 megas. Em vez de a gente não reconhecer, vamos deixar ele aqui sobrestado e fazer essa análise, se merece ou não ser reduzido o potencial. Se o potencial de fato merecer ser reduzido, decisão que a diretoria vai tomar, logo, esse projeto considera-se já como registrativo no momento dessa decisão. E aí, abre-se o prazo de acordo com a nossa norma, contando, se não me engano, são 120 dias para qualquer outro interessado manifestar interesse em desenvolver o projeto que, e assim, avançando, passa a ser algo de autorização e não mais licitação. É. Praticamente é isso. Compreendi. Só, desculpa, então, está dizendo o seguinte, esse encaminhamento, ele tem vantagem em relação ao outro que defendia ou defende a SGH, porque aí você não, quer dizer, não deixa de aproveitar um menos burocrático, uma coisa que já foi feita, e claro que a abertura só se dará a partir da decisão da NEL. Então, não confere nenhum privilégio a esse que entrou. Essa questão do privilégio está observada que a partir do momento que a NEL tome a decisão de fato, se for o caso de reduzir para 50, a gente vai garantir o que está preceituado na resolução de abrir o prazo para 120 dias para qualquer outro interessado possa manifestar a intenção em fazer, desenvolver o estudo. É, só tem um porém, né? Como ele já apresentou na forma de projeto básico, dificilmente alguém vai entrar, né? Porque não vai ter tempo de elaborar um projeto básico porque um já está pronto dentro da agência. Nesse caso, não, não, não. Mas veja, eu considero a ponderação do Jurosa, mas olha, é um estudo que está aqui desde 2005. Então, ou seja, são empresas que estão estudando esse empreendimento desde 2005, nós estamos em 2014. Também, eu acho que não seria justo um grupo que está há 10 anos se dedicando e estudando e investindo sem certeza de retorno, ou seja, todo investimento que foi feito aqui é na expectativa de aprovação. Não tem certeza, o projeto não pode ser aprovado. Então, tem que se mesurar, se ponderar essas duas situações também, do que um, digamos assim, entre agora em 2014 no processo. Acho que nós devemos buscar o equilíbrio nas duas situações. Eu entendo, André, porque enquanto 64, se fosse para licitação, todos os custos incorridos, caso eles não vencessem, eles seriam ressarcidos. Eles não teriam perda nenhuma de custo. A minha preocupação é só, nós estamos aceitando já um projeto básico numa incerteza que é de transformar para 50 megawatts. Só isso, nada mais. Olha, o que está sendo proposto então seria o aceite. E no aceite, qualquer outro poderia, qualquer outro a gente poderia ter interesse nos 120 dias e nesse prazo indicar a data de apresentação do seu projeto básico. Então, se tiver interessado e para guardar essa isonomia, a diretoria pode dar o prazo adequado para não prejudicar a companhia. Era isso que era importante, porque senão, o prazo acaba automaticamente quando o outro já entregou o projeto básico. Haja visto que já está aqui dentro da agência. Então, você abre os 120 dias e permite se por acaso estiver o outro interessado que ele num prazo razoável que é em torno de 14 meses o outro possa apresentar um projeto básico para segurar assim o direito de todo mundo poder e a isonomia. A adaptação seria abre em 120 dias quem pedir registro recebe o registro ativo e é conferido um prazo de 14 meses para quem pedir registro ativo apresentar o projeto básico. Eu queria fazer uma observação mais de caráter geral. Primeiro, a gente precisa simplificar efetivamente os processos. Toda vez que se fala que tem um processo aqui na ANEL desde 2005, desde 2002 eu fico achando que tem alguma coisa errada. Segundo, o momento que nós estamos vivendo hoje nós precisamos efetivamente aumentar a oferta da energia. Eu acho que a ANEL tem que contribuir com isso aí quando simplifica os seus processos. Quer dizer, toda a interpretação que venha a simplificar o processo, toda a interpretação que venha a garantir a transparência no processo e que assegure efetivamente a competição ela deve ser buscada. Então, eu acho que as interpretações que estão sendo feitas aqui inicialmente pela área com todo o zelo é natural eu acho que ela deve colocar isso aí mas também deve ser dada uma sinalização no sentido de se essa posição existe uma outra alternativa no sentido que a gente garanta a transparência garanta a competição e garanta principalmente a simplificação do processo eu acho que deve ser perseguido principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje toda vez que você induzir a implantação de PCH com curto prazo com geração distribuída e principalmente com o déficit de energia que nós estamos vivendo hoje seria salutar portanto a minha observação é mais de caráter geral sem andar especificamente o mesmo eu concordo também com isso eu acho que a proposta com esse cuidado que foi aqui explicitado ela atende quer dizer na verdade o que eu estou entendendo que nós estamos aqui encaminhando num primeiro momento é vamos analisar se essa redução de 64 para 50 de fato faz sentido não é isso? em fazendo em sendo pertinente aprovar essa redução como ela cai na faixa de autorização aí é a preocupação que o doutor jurosa coloca muito pertinente então agora vamos garantir a isonomia com qualquer outro processo para abrir de fato a possibilidade para que todos que tem interesse registrando esse interesse na janela própria aí conceda o prazo razoável porque é claro sem diminuir a importância do que o Reif coloca mas é claro que se você for olhar no detalhe alguns projetos que demoram muito tempo em grande medida também essa demora isso não pode ser só atribuído a ANEL tem outras questões e nem foi isso que você disse mas eu só estou explicitando que a busca eu acho que é por parte da ANEL dos agentes dos órgãos ambientais e todos que estão envolvidos e é um trabalho que a ANEL está consciente e está se estruturando para fazer melhor inclusive com uma interação com os órgãos ambientais para a gente caminhar de maneira mais célere nessa questão de viabilizar o aproveitamento que em última análise é que interessa exato em uma experiência exitosa que nós já exercemos isso no passado trouxemos celeridade agora vamos diante de uma interação que trouxe resultados positivos e profícuos para a cadeia de PCH repetir as ações exitosas e buscar essa interação com o órgão ambiental para dar celeridade tanto na análise ambiental quanto na análise do projeto interno aqui da agência para disponibilizar à sociedade esses megawatts que o diretor Rive também colocou no momento em que o país precisa e também aproveitando doutor eu rememoro aqui as considerações do senador Rubem Figuero quando da sabatina na última quarta-feira na comissão de infraestrutura onde foi questionado se a agência apoiava ou não as PCHs onde diante do que foi debatido aqui pelas colocações do diretor-geral do diretor Rive e as ponderações do Jurosa é claro que a agência nacional de energia elétrica apoia as pequenas centrais hidrelétricas entendemos que é um empreendimento importante de pequeno porte de geração distribuída e que tem muito a agregar na matriz elétrica nacional energética nacional sobretudo no momento quando atual onde nós empenhamos os esforços para aumentar a oferta de geração tanto para atender a carga como também para buscar a redução de preço diante de uma maior oferta eu entendi que essas ponderações em termos da de buscar essa isonomia foram feitas agora mas elas serão materializadas decididas lá na frente vamos dizer que na realidade no momento de decidir se houver a redução naquele momento abre para 120 dias e garante o prazo de 14 meses que a norma diz para qualquer outro interessado apresentar projeto básico porque por alguma razão se não for aprovada a ideia da redução de 64 tudo isso deixa de ter relevância então é só na hipótese de de fato reconhecer essa redução que tem e aqui reforçando também mais uma vez a necessidade de interação com o órgão ambiental para dirimir essa questão nós vamos ter que interagir com o órgão licenciador do estado do Mato Grosso ok então em votação eu voto com o relator também acompanho o relator eu voto com o relator proclama que ele decidiu por conhecer do recurso interposto pelas empresas mais de energia S.A. linear participação de incorporações limitada M.C.A. energia e barragem limitada e eletronorte em faça do despacho 47-2014 emitido pela SGH e no mérito dali provimento parcial provimento com o objetivo de revogar o despacho 47-2014 de 9 de janeiro de 2014 restabelecer na condição de ativo o registro para a realização do estudo de viabilidade da OGH Cachoeirão convalidando o ofício 808-2005 da SGH de 28 de julho negar o pleito de conversão do registro para desenvolvimento do projeto básico nos termos do artigo 22 da resolução 414-2010 e determinar que a SGH analise tecnicamente o pleito de reenquadramento considerando o condicionante ambiental indicada pelo órgão ambiental responsável pelo licenciamento da usina e submeta a deliberação pela diretora e colegiado nos termos do artigo 26 da resolução normativa 412-2010 próximo e-mail